Treta que está dando a demissão de Mano Menezes do Corinthians, venha ver. Mudanças já no Esporte Clube Corinthians Paulista, Mano perdeu o vestiário, substituições erradas, e aí a juventude, o Março da Nádia que vem fazendo um trabalho brilhante no São Bernardo, vai ser um novo treinador do Coringão, mas nota isso aí. Torcida corintiana, vai ter mudança no comando do Timão, Márcio Zanardi, treinador do São Bernardo, vem fazendo um trabalho brilhante, é a aposta da presidência, da direção, e estilo ali do Carpini, pulso firme, inteligente, trabalho diferenciado, não tem medo de tirar quem for, prioriza o grupo, consegue fazer um desenho tático, tem mudanças, hein? Já, acho que até agora precisou contra o Santos, não vamos esperar mais não, então não tem multa que segure não, é mudança agora no Coringão, hein? Márcio Zanardi, novo treinador do Coringão. E olha que o Augusto Melo, ontem mesmo, tinha garantido que o Mano não saía, palavra de dirigente, né? O Mano é o treinador do Corinthians até 2025, com o contrato feito, a gente está estruturando para que ele tenha uma condição melhor de trabalho, se você for ver, se a primeira bola entra, mudava o rumo do jogo, enfim, em tudo isso também a gente está tendo um pouco de azar, mas isso só faz com que a gente trabalhe muito mais, que a gente vê onde estão os problemas para que a gente possa... Gente, o técnico Mano Menezes deixa o Corinthians, ele não resistiu os resultados negativos no início da temporada 2024, o Corinthians venceu o Guarani na estreia e depois tomou quatro pancadas, São Paulo, a última agora para o Novo Horizontino em casa na Neoquímica Arena, perdeu para o Ituano e perdeu para o São Bernardo, e perdeu para o São Bernardo, e aí que está, o substituto pode vir exatamente do time do ABC, não dá para a gente cravar nada ainda, mas o que eu posso cravar para vocês é que houve uma reunião com o técnico Zanardi do São Bernardo, hoje, hoje pela manhã, no Parque São Jorge, inclusive, antes de demitir o técnico Mano Menezes, o Corinthians conversou com o Zanardi para falar sobre projetos, enfim, da intenção de contratá-lo, vários assuntos, claro, em relação ao comando técnico do Corinthians, e depois que se reuniu com o Zanardi, o Corinthians também se reuniu com o técnico Mano Menezes, a saída do Mano foi uma saída conturbada, ele foi contratado pela antiga diretoria, pelo presidente do Ilho Monteiro Alves, uma multa altíssima, e o Corinthians se reuniu com o Mano, exatamente para tentar quebrar essa multa, aliás, quebrar, eles sabiam que eles não iam conseguir mais chegar a um acordo, não houve também muito problema para desligar o Mano, porque o próprio Mano Menezes também estava insatisfeito com o trabalho da diretoria corintiana, a nova diretoria do Timão, ele chegou a soltar algumas coisas em entrevista coletiva, dizendo que 14 jogadores saíram, deixaram o Corinthians, e apenas 3 foram contratados, enfim, não estava nada satisfeito com o trabalho da diretoria, a diretoria não estava satisfeita com o trabalho dele, ele não era o treinador deles, enfim, curioso que o Augusto Melo ontem falou que ele seria treinador do Corinthians até o fim do mandato, falou que o Mano estava bancado, a gente sabe quando o dirigente banca treinador, é porque realmente ele está balançando, tá? Mano Menezes não é mais técnico do Corinthians, agora basta saber, né, se o Zanardi vai ser contratado ou o Corinthians vai para cima de outro treinador no mercado da bola. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, no All Sports, tá bom? E a gente a qualquer momento volta para trazer mais informações do Esporte Clube Corinthians Paulista, valeu! E vou dizer uma coisa, nesse Campeonato Paulista, qualquer outro treinador, se fosse qualquer outro, já tinha caído. A multa, a multa, o senhor não é problema meu, não é problema do Veloso, não é problema do Soda, não é problema de ninguém, é problema de quem fez, que foi o do Ilho que fez, e quem assinou, o financeiro Wesley que fez. Né, porque dá uma multa para um treinador de 12 milhões, aonde no Campeonato Brasileiro ele quase caiu, e as informações que eu tenho, já desde ontem à noite, fazendo a pita final, que o Zanardi é a bola da vez, que por sinal o Zanardi foi convidado para trabalhar no Corinthians já com o Mano. E ele não quis. Ele não quis, ele falou, ou eu vou de treinador, de auxiliar eu não vou, eu não vou dar o passo, e ele não quis, e parabéns ao Zanardi. E para mim o Zanardi está pronto, como o Tiago Carpini está pronto para o São Paulo. É difícil num momento como esse? É. Porque o São Paulo já era o time mais certo, mais justo. O turno só saiu para ir para a seleção. Isso, que é diferente. Ele próprio reconheceu isso agora com a gente. Exatamente isso. Agora o Zanardi, se for, para mim é o Zanardi. Para mim é o Zanardi. E é uma relação que eles têm há muito tempo com o Augusto Melo e o Zanardi há muito tempo, o Márcio Zanardi. E para mim ele está pronto, de tudo que ele fez nos últimos três anos pelo São Bernardo. O Zanardi está pronto. E o Mano, a verdade, o Mano nunca esteve no Palmeiras, e o Mano nunca esteve no Corinthians para mim. Eu, como comentarista, as duas passagens, a passagem dele no Palmeiras e a passagem dele no... Ele nunca esteve. Ele nunca olhou de frente. Ele nunca percebeu isso. Ele nunca fez isso. Essa é a grande verdade. O auxiliar também. Todo mundo. E aí, quem sabe uma geração nova possa ter esse entendimento. E para mim a atitude foi corretíssima em relação à série do Mano. Porque não tinha mais clima. E não tinha mesmo. E dirigente é assim. Possa ter esse entendimento. E para mim a atitude foi corretíssima em relação à série do Mano. Porque não tinha mais clima. E não tinha mesmo. E dirigente é assim. Dirigentes todos são assim. Quem cai primeiro não é o presidente. Não é o diretor. É o treinador. Sempre foi assim aqui nesse país. E para mim foi uma escolha perfeita. O time é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Paulista. Paulista. Do Campeonato Paulista. Pior ainda. O time não vinha jogando bem. Essa é a verdade. O time é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Paulista. Paulista. Do Campeonato Paulista. Pior ainda. O time não vinha jogando bem. Essa é a verdade. E assim, eu tenho uma tese sobre o Mano. O Mano não é assim. O Mano quando o time está ganhando ele é o melhor treinador do mundo. Quando está perdendo é os caras que são. Agora quando o time está perdendo a gente vê ele abrindo os braços e isso é... Na hora de só... Veloso. Respiga ou não respinga? Na hora que ele xingou o Gilberto publicamente de burro o gato já subiu no telhado. Já subiu no telhado. E mais? Quem fez o gol? O Gilberto. Quem sabe o Gilberto agora não vai ser o jogador que todo mundo espera? Termina a Sousa. O Ranieri também. Ele criticou o Renan. O Ranieri é o melhor jogador no telhado. E mais? Quem fez o gol? O Gilberto. Quem sabe o Gilberto agora não vai ser o jogador que todo mundo espera? Termina a Sousa. E o Ranieri também. Ele criticou o Renan. O Ranieri é o melhor jogador do Corinthians. É o Ranieri. Esse moleque é craque. Botou o moleque duas vezes de zagueiro e ainda humilhou o moleque quando ele chutou a bola. Nesse jogo agora o Hugo... E saca ele em todo jogo. Nesse jogo agora o Hugo lateral esquerdo. O Forte com ele dois a dois. Bateu forte com ele. E ele... Quando volta a jogada porque ele não cruzou ele retornou a jogada. Saiu xingando o moleque. Já abriu os braços. Pro banco de reserva. Não foi? Isso mesmo. Não foi pro banco de reserva. Tá vendo aí? Cinco jogos no Campeonato Paulista e o Corinthians só tem cinco jogos no Campeonato Paulista. Tá vendo aí? Como é que nós vamos ganhar? E o jogador vê isso? Sereto! O que a gente viu nos últimos cinco jogos no Campeonato Paulista e o Corinthians só tem cinco jogos no Campeonato. Ganhou a primeira contra o Guarani e perdeu quatro jogos seguidos. É um time bagunçado. Mesmo na vitória sobre o Guarani o que se viu foi um time bagunçado. É mal treinado. Pra mais quase que o tempo todo. Perder pro Ituano que é um time fraquíssimo no Campeonato Paulista. Perder ontem pro Novo Horizontino time completamente bagunçado dentro de campo. Completamente desorganizado. O Mano Menezes infelizmente cavou a sepultura dentro do Corinthians. Foi demitido. Bem demitido. E acho que a escolha do Zanardi também é muito acertada. Completamente desorganizado. O Mano Menezes infelizmente cavou a sepultura dentro do Corinthians. Foi demitido. Bem demitido. E acho que a escolha do Zanardi também é muito acertada. Muito assertiva nesse momento. É um técnico jovem que tem o respaldo. que venha com o respaldo da direção pra poder fazer essa...